Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil. Em janeiro de 2021, há uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, a taxa é 5% ao mês, beleza? No regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, em março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo. Ou seja, dos R$ 20 mil. E liquidou tudo o que devia desse empréstimo em abril de 2021. Um mês depois, né? Março. A quantia paga em abril de 2021, que liquidou a referida dívida em reais, foi D. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, ó. Meu Deus, Janato, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, galera. Você não pode comparar, princípio básico da financeira. Não dá para comparar, galera, dinheiro em datas diferentes, tá? O problema aqui é juros compostos, tá? Juros compostos. Juros compostos, o que a gente combinou? O que a gente vai fazer? Deixa eu botar para cá. Arrasta ou fórmula. Você usa o arrasta ou fórmula, beleza? Arrasta ou fórmula. Quando eu uso o arrasta? Quando eu quero achar montante um tempo pequeno. Nesse caso, o tempo é pequeno. Churibola? Nesse caso, o tempo é pequeno. Então, eu vou fazer. Só que essa questão tem umas, vamos dizer, uns detalhezinhos. Ela não é tão direta quanto a anterior. Por quê? Ele pega 20 mil emprestado. A isso a gente vai chamar de data zero, tá bom? Eu vou fazer um gráficozinho aqui, que aí eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Deixa eu fazer aqui com isso aqui. Um gráficozinho, tá? Esse gráfico aqui, você vai estudar financeiro, vai ver muito. Zero. Beleza? Data zero. Na data zero, galera, o valor é 20 mil. Ou seja, a dívida é 20 mil. Aí, isso foi janeiro, que ele falou, a taxa é 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, aí ele veio aqui na data dois e largou um dinheirinho. Largou 60% de 20 mil. Vamos calcular 60% de 20 mil? Vou calcular aqui, 60% de 20 mil. Como é que eu faço essa conta? Já te ensinei, corta dois zeros. Já tem dois zeros, né? Corta e multiplica. 60 vezes 200 é 12 mil, né? 6 vezes 2, 12, 12 mil. Então, na data dois, ele veio e botou aqui 12 mil. Botou 12 mil. Show? E aí, um mês depois, ou seja, na data três, ele quitou a bagaça. Show de bola? Quitou a bagaça. Só que, repara, 20 mil hoje, vou botar aqui que a taxa é... Vou botar a taxa aqui, que é importante. A taxa é 5% ao mês. 20 mil hoje é 20 mil. Ele tem a dívida de 20 mil hoje. É 20 mil. Só que eu te pergunto, daqui a dois meses, daqui a dois meses, essa dívida de 20 mil continua sendo 20 mil? Sim ou não? Vamos lá. Recípio básico da financeira. Daqui a dois meses, essa dívida de 20 mil continua sendo 20 mil? Fala para mim. Sim ou não? Joga aí, vai. Sim ou não? Essa dívida de 20 mil continua sendo 20 mil? Sim ou não, galera? Joga aí. Para a gente detonar. Não. Ela vai ser bem mais. E aí, o que eu tenho que fazer, galera? Vamos entender. Eu tenho que ver quanto 20 mil vai valer daqui a dois meses. E aí, esse valor, eu vou descontar o que ele pagou. Esse... Opa, calma aí. Foi mal, galera. Esse valor, eu vou descontar o que ele pagou. E depois, chegar ao valor final. Beleza? E para isso, eu vou fazer o quê? Vou arrastar. Vou até sair daqui. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou arrastar. Beleza? Só que, pensa comigo. Não está aqui. Mas, cara, é possível você sair de hoje para daqui a dois meses. Nós estamos agora em fevereiro. É possível eu sair de fevereiro e já ir direto para abril? Não. Eu tenho que passar para o mar, por março. Então, eu não consigo sair da data zero direto para a data dois. A não ser que eu use a fórmula. Mas, arrastando, eu gosto brincar aqui, tá? Eu gosto de brincar aqui. Vamos lá. Eu vou levar para a data um, na humildade. Vou na humildade aqui. Vou na humildade. Vou na humildade. Na humildade, ó. Vou levar esse 20 mil para a data um. Como é que eu levo? Eu aumento 5%, porque a taxa é aumentar. Lembra do arrasta? Quanto é 5% de 20 mil, galera? 5% de 20 mil, galera, é mil. Aqui vai ficar mil. Ou seja, aqui a dívida dele era 21 mil. E agora eu vou arrastar, vou aumentar aqui, mais 5%. Quanto é 5% de 21 mil, galera? Quanto é 5% de 21 mil, galera? 5% de 21 mil. Cara, 5% você acha 10 e divide por 2. Ou então, cara, aqui, ó. Te ensinei. Vou fazer até aqui no canto para ficar anotado, para você não perder. 5% de 21 mil. Tem dois zeros? Corta e faz, ó. 5 vezes 210. 5 vezes 210, galera, quanto dá? 5 vezes 210. Isso daí dá 1.050. Então, aqui aumenta 1.050. Ou seja, a dívida daqui a dois meses é 22.050. A dívida dele daqui a dois meses é 22.050. Então, galera, ele estava devendo 22.050. Pagou 12 mil, quanto ele ficou devendo, galera? Ele ficou devendo aqui, ó. 22.050 menos 12 mil. Ou seja, ele passou a dever 10.050. Foi isso que ele passou a dever, correto? Foi isso que ele passou a dever. Ele passou a dever 10.050. Show do milhão. Passou a dever 10.050, tá? Ele passou a dever para a gente 10.050. Só que eu te pergunto. Ele pagou a conta, ele pagou a dívida aqui? Não. Ele pagou um mês após. Cara, andou, pagou juros. Juros de quanto? 5%. Então, aqui vai aumentar 5%. Como é que eu faço para calcular 5% de 10.050? 5% de 10.050. Tem dois zeros para cortar? Ah, tem três. Não, esses daqui não contam. Não tem. Então, eu multiplico 5 por 10.050. E no final volto duas casas, correto? Então, vamos lá. 5 vezes 10.050 dá 50.250. Agora, eu volto duas casas. Isso daí dá 502,5. Então, isso é mais 502,5. Então, o valor vai ser 10.050 mais 502,5. Que dá quanto essa bagaça, galera? Isso daí vai dar 10.552,50. 10.552,50. Esse é o valor. Esse é o valor que ele pagou lá no final. 10.552,50. Gabarito, letra C. Show de bola? Se você quer continuar com a gente, galera, esse é o curso que vai fazer você detonar a matemática da caixa econômica. Porque no nosso curso para caixa econômica, você vai ter, como eu falei, um módulo de matemática básica, todo o passo a passo com o método da MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Melhor ainda. Você vai aprender o zero com a gente. Ah, mas eu não tive base. Melhor ainda. A gente vai te dar. Ah, mas eu tenho bloqueio. Você acha que tem bloqueio. Olha o quanto você aprendeu nessa aula. Depois disso, você vai ter um módulo de matemática financeira para o concurso da caixa econômica. Todo o passo a passo detalhado com o marcão detonando. E esse é o nosso curso dobradinha. Módulo de português com o professor Arnaldo Paula. Passo a passo do zero até o mais avançado. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte e tira dúvida da aula e das questões. Abaixo de cada aula. Tu não vai estar sozinho. Chega de comprar o curso que tu fala na vitalícia, o curso daquilo, o curso daquilo, a vida inteira. Só que você não tem suporte. Quando tem dúvida, tu recorre a quem? Vai pedir a Deus, né? Ele vai te atender. Mas, de repente, não vai te ajudar tanto. Por quê? Ele quer que você faça a sua parte. Né? Bônus 1. Bônus 1. Olha, a gente preparou os quatro bônus. O bônus 1, galera. Bônus 1. É um curso de probabilidade estatística para quem vai fazer técnico bancário novo. Tá? Você vai ter esse. Porque esse curso aqui te prepara para os dois cargos. E conhecimento específico técnico bancário. Sexto 6 Grand Rio. Sabe o que é Sexto 6 Grand Rio? Curso de exercícios de matemática da Sexto 6 Grand Rio. Além de todo o conteúdo, com exercício, você vai ter um curso de exercícios. Sexto 6 Grand Rio de português. Tá até errado. Depois eu vou passar para a equipe trocar. Esqueci o S. Tá? Ó. Sexto 6 Grand Rio de português. Todo passo a passo. E bônus 4, cronograma. Você vai ter. Você vai saber exatamente o que você deve estudar dia após dia. É uma rota de estudos. É um cronograma de estudos. Uma rota de estudos para você sair do zero e estar pronto para gabaritar a prova da caixa. Beleza? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Primeiro salário que cair na tua conta, você já vai ter o teu retorno. E o retorno vai ser para a vida toda. Imagina, o primeiro salário que tu já tem retorno, imagina com três salários. Imagina a vida inteira. Correto? Basta você somar todos esses valores aqui. Se você somar e comprar tudo separado, seu investimento seria de R$ 1.736. Mas calma, calabreso. Brincadeiras à parte. Eu vou te dar um desconto. Hoje, o nosso custo está de R$ 1.736 por apenas 12 vezes de R$ 40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Pode parcelar em menos vezes. E se você pagar a vista, tem mais um desconto. A vista é R$ 397. A vista é R$ 397. A vista no cartão e no Pix. A vista no cartão e no Pix. Show. Boleto também. Cartão, Pix e boleto. Mas vamos ser sinceros. Se você tem Pix, paga no Pix. Por quê? O Pix aprova na hora e você já começa a estudar. O boleto tem que esperar o seu pagamento. Aí, umas três dias para... Vai no Pix. Beleza? O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. E a Sueli está colocando aí no chat para você vir estudar com a gente. Renato, o edital vai sair amanhã. Se mudar alguma coisa no conteúdo de matemática português, a gente vai mudar sem custo algum para quem é aluno e está com curso ativo. Para todos os alunos com curso ativo, nós vamos mudar sem custo algum. Vamos adaptar a rota de estudos. Vai ser tudo certinho para você. Show de bola? Mete bronco. O link está aí. Eu te vejo lá nas aulas do curso da Caixa Econômica. Maravilha? Ó, já começa, cara. Matemática é o grande diferencial dessa prova. Ah, e conhecimentos bancários. Beleza, mas todo mundo vai ter um amiguinho do lado. Está estudando conhecimento bancário e não está estudando matemática. Fala sério. Não é verdade? Quem vai te deixar de fora? Matemática e português. Não tem jeito. Porque a galera não vai estudar, vai achar que vai dar para fazer. Vamos ser sinceros. Se você nunca viu, você vai conseguir resolver essas questões aqui? Olha o tempo que você economizou com essa dica que eu te dei na primeira questão de juros simples. Olha o tempo que você economiza sem fórmula, arrastando. Olha o tempo que você economiza entendendo toda a dinâmica do juro composto. Olha o tempo que você economiza na tabela saque, fazendo passo a passo. Então é isso. Está aí para você. A oportunidade está aí. Corre, porque amanhã pode estar outro valor esse curso, está legal? Porque já está com esse descontão. Pode mudar o valor. Então não perde tempo. Está aí. Valeu, família. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que tenha curtido e aprendido essa aula. Já deixa o teu like aí. Tamo junto. Para cima dele, sem deixar o inimigo agir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.